O Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, localizado no Porto de Mucuripe, vai a leilão em março do ano que vem. O local integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o PPI, e segundo o Ministério do Turismo, serão arrendados a iniciativa privada, a estrutura destinada à movimentação de passageiros e também à área de estacionamento. O ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que o leilão vai permitir uma melhor estruturação do local, o que é essencial para o desenvolvimento do mercado de viagens no país.